Estou aqui com a Maria que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Maria? Fala pra mim. A bronca que eu quero dar é da rua Jurubéba do Campo. Jurubéba do Campo. Onde fica essa rua Jurubéba do Campo? Jardim Panorama. Jardim Panorama. E lá os esgotos é tudo aberto e os moradores começam a jogar lixo dentro do esgoto. O esgoto que você fala aberto que é um córrego? Não. É boca de lobo. A boca de lobo. A boca de lobo. Aberto. Mas não tem a tampa de cima da boca de lobo ou tem? Tem a tampa, mas o bom... Ah, não tem uma grade. Então o pessoal varre a rua e joga tudo lá pra boca de lobo. Joga tudo na boca de lobo. Lá vai garrafa pet, papel, madeira, o que tiver no meio vai pra boca de lobo. E lá está juntando muito rato. Tem rato nos quintais, no quintal da gente. A rataiada. É rato, é o rato dos grandes. A senhora ouve barulho no teto de vez em quando ou não? No teto não. Eu tenho a zen rato é na navaderia em cima da laje, entendeu? Mas a senhora sabia que aqui tem uma modalidade de rato diferente que é o rato de telhado. É. Ele faz o linho dele no telhado. É aquele rato de esgoto. É o rato de esgoto mesmo. É o rato de esgoto, é. Tem muito lá na rua? Tem, tem bastante. Não pediram. A senhora sabe que pode fazer uma solicitação pra prefeitura aqui de Vila Prudente, Sapopemba, pro setor de zoonoses. E o pessoal vai lá na rua fazer a desratização da rua. Ah, tá. Daquele trecho. Vão colocar venenos pra rato na boca de lobo. Ah, tá. Lá da sua rua. Então era interessante, depois a senhora dá uma ligadinha pra prefeitura e protocolar esse pedido. Ah, tá. A desratização do trecho da sua rua. A senhora mora ali perto de que número? É, eu moro, eu moro em 352, eu tenho 354, 351. É, o número da casa da... Rua Jurobeba do Canto. É, Jurobeba do Canto. Essa é a bronca. É a bronca. Excesso de rato. Excesso de rato. E nenhuma proteção pra boca de lobo. Não tem proteção pra boca de lobo. E a população não tá colaborando. Não tá. Tá jogando tudo na boca de lobo. É verdade. Isso passa também pela questão da educação ambiental, né? É verdade. Não pode. Tem reciclagem, tem um monte de coisa aí pra ser feita. Essa é a bronca. Essa é a bronca. Obrigado pela tua bronca. Nada. Obrigado, senhor.